Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Foi, agora foi. Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho, quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook para fortalecer a nossa página, se inscrevendo e deixando o like, beleza? Falou! É, mas é. Cavaleiros do Zodíaco Essa fase aqui, eu estou começando a dominar ela, porque toda vez eu perco nela. Se você fizer um quadrão, é um espinho de vez. Ah, é? Ah, é. Consegui. 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 Esse aqui, essa da madeira aqui, eu só... Ai, 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 ai. Vai! Vai, levanta! Calma aí, já volto aqui pra chamar. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Uhul! Ah, sim! Uhul! 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 Para com isso! O Alif perdeu? O Alif perdeu? O Alif perdeu? Uhul! Uhul! Para com isso, cara! Oxi! Ah, eu não vou embora! Começamos legal já essa daí! Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Beleza! Que foda, né? Que bosta! Para com isso. Uurul! E o Alif perdeu, deixa o alif... Ah, o Alif perdeu! Vai! ai não, caramba, caí eita eu não caí, eu não caí eu não caí meu Deus caramba ai não, ai vai, 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 vai vai, 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 vai dá tempo, dá tempo, dá tempo não cadê ele aí, rapaz? estou tentando aqui não, não não, não cara, vai focar o cara, rapaz vai, vai não i ai ai vai 過 quase passei, passei vai, 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 dá tempo ai Não vai. Vai! Vai, vai. Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Se joga! O Alex saiu? Saiu! Eu acho que ele foi resolver alguma coisa. Se eu também. Mas ele ganhou! Mas acho que ele saiu da chamada Ele não saiu da chamada Ele saiu da chamada Galera Se inscreve Deixa o like E compartilha Beleza? Eu vou só mais dessa, papai Tá, olha, tá bom Ei, ei, ei Ei, ei, ei Falando Falando Eu perdi E não está pronto a vida não tem mais casa. E não está pronto a vida, agora vamos lá. E não está pronto a vida. O que é que está indo a vida? O que é que está indo a vida? $$$$$$$$! Já está no jogo, Aurora? Aham! Sim... X... É. 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 Tem que morrer! Tem que morrer! Tem que morrer! Morrer! Sim! 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 Tem que morrer! Tem que morrer! Passou, né, Aurora? Parabéns! O Alif não passou, não! Onde é que eu não estou vendo ele? Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Perdeu, Alif? Ah não, Alif, ainda está no jogo ainda. Vai, vai, vai! Muito chato! Medo, muito medo! O Alif está na frente lá. O Alif ganhou! 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 Falou!